WM manda pra elas Tipo ser grande em novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cendela Tipo ser grande em novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cendela E eu não sabia que a mamãe era tão bom Assim, mas foi só ela passar Mas a mamãe no olhar Chamando minha atenção Pringança, amizá sua mão Temos um alto e nós dois fiam 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 Do lado da minha mulher sou bem melhor Tipo ser grande em novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cendela Tipo ser grande em novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cendela Se você quiser Você vai te juro que eu ainda dize Obrigado.